A equipa dos Lessa começam já a atacar para o lado do site C, tentou puxar, acabam por recuar, já é uma pessoa mais pesada, mas quem já quer refresh acaba a levar muito bem skips, com agora Penguin e Cris acabam por levar, já Cris e Nifil, e agora ZPF, acaba por agora levar Mystic e Morty, e agora Penguin tenta levar, mas está lá Charmezine para dar a vitória, 1-0 para a equipa dos refreshes, que acabam por iniciar este jogo. Portanto, vamos então ver como é que esta partida vai correr, 1-0 para a equipa dos refreshes, que iniciam então esta segunda jornada, portanto a não perder pessoal. Vamos ver como é que as equipas vão a começar a atacar para o lado do B, vejo o que é que é Fred, tenta acertar aqui Mystic, tem ali alguma vida Fred, o spike a ser plantado já para a zona do lado do spike site B, enquanto isso vemos que os jogadores tentam jogar com muita mais calma, e vemos aqui já Cris, acaba já por levar Fred, situação agora de 4 para 5, com Mystic agora muito bem, agora com Penguin entrar muito bem, situação agora de 2 para 4, e Cris e Nifil agora, já com muita mais calma, manda aquela smoke passando para proteger o spike, muita atenção agora, mas com o Jamesinho lá para o apoio ali de Penguin, e agora muita atenção, tenta aqui o defuse, será que consegue, e consegue muito bem, mas com os picos dar aquela facada a Cris 2-0 para a equipa dos refreshes, entrar muito bem nesta partida, sim, a fazer com que jogue com muito mais calma, cita-se 2-0 para a equipa dos refreshes, e já muito obrigado aqui aos espectadores que estejam assistindo aqui à transmissão, começa então agora a terceira ronda deste jogo, mas aqui é a granada enviada por parte da Kiel, vemos aqui a Cris e Nifil, é pedir aqui, mandar alguns tiros, vemos ali os jogadores todos ali concentrados na zona, entre o meio e o short do A, muita atenção agora, mas aqui já vou tentar o push, e vemos aqui a Cris, veja que acaba por puxar, manda aquela flash por parte ali da ajuda ali do seu colega de equipa, agora já com muita mais calma a equipa do Lessa, muita atenção agora, jogaram com muita mais calma, veja ali a granada de Swarm, para a zona ali dos blocos de cimento, vamos ver como é que agora corre, atenção, a equipa, toda a equipa do Lessa ainda são um bom site A, muito, vamos ver que acabam por agora a enviar, atenção, acaba que está, o site está completamente cercado e controlado pela equipa do Lessa, e agora a equipa dos Refresh, tem que jogar agora para a Retake, situação, um pouco delicada para a equipa dos Refresh, porque o seu momento é um bocado mais fraco, mas vamos ver como é que corre, mas aqui, olha aqui o Cancassing, da equipa dos Refresh, muita atenção agora, veja aqui já a Penguin, vai para a primeira, muito bem com o Fred, aqui, kill, muito bem, double kill para kill, agora a granada enviada, precisa agora que o defuse, e veja aqui a equipa dos Refresh, muita atenção, agora vamos ver agora com o Penguin, muito bem, mas aqui está mais um Retake concluído, e o 3 a 0 vai para a equipa dos Refresh, a jogarem muito bem, 3 a 0 para a equipa defensiva, muito bem jogado por parte da equipa dos Refresh, a jogarem muito bem, por enquanto estes são os scores, Penguin, a Hero de cima, para a equipa dos Lessa, do lado da equipa já dos Refresh, temos a equipa dos Charmezinho, mas aqui agora começa mais uma vez, da equipa dos Lessa, atenção, ou o Site B, muita atenção agora, veja aqui o push por parte, do Dash aqui, por parte da Jett, aqui Morty já acaba por aqui, a plantar a Spike, aqui mesmo aqui o Ultimate, por parte ali de Charmezinho, muita atenção, mas aqui o push para a parte aqui de Morty, e tenta puxar, mas que ele e ZPF, muito bem jogado, em combinação, e agora Charmezinho, com o Fred agora, pela zona de direção das costas, pela zona do domínio, mas há que ter livre a Fred, e Fred a vitória, 4 a 0 para a equipa, dos refreshes, com mais uma vez, mais um rick take concluído, um Ultimate muito bem enviado, por parte de Charmezinho, a jogar lindamente, os afterplans aqui, parecem ter que ser um pouquinho mais trabalhados, se querem se manter dentro deste jogo, 4 a 0, quanto é o resultado até o momento, vamos lá ver então, como é que corre, mas aqui agora, o que é o push, por parte de Chris, aqui muito bem, tenta, entra, manda aquela smoke, para a zona ali do, do Site A, smoke, aqui a smoke anti-push, agora muita atenção, vemos aqui a pinguina, aqui na zona, aqui das, daqui da, dos sewers, mas não, acaba por cair, aquilo acaba por lá, pinguina, agora a Charmezinho, já muito bem, mas com o Skips, a dar aquela trade, situação agora, de 2 para 3, Spike tem que ser plantado, agora por parte da Liga, de Spikes, Skips, é assim, mas se eu não me desculpa, pelo nome, pelo Skips, flash enviada, situação de retake, para a equipa, dos, dos refreshes, mas que o shoulder peak, por parte aqui, de Fred, situação agora, já com muita mais calma, tenta mandar a flash, tenta ir por baixo, debaixo da torre, muito bem aqui os Skips, e muito bem, Crescent, ele dá aquela tradezinha, Missing agora, contra Crescent, muito bem, e Crescent, a meter aqui a ronda, e a quinta ronda, para a equipa, dos refreshes, a jogarem muito bem, a defender muito bem, 5-0, mais um clutch, e mais um retake, concluído, para a equipa, dos refreshes, 5-0, é o marcador, e vemos aqui, a primeira pausa tática, para a equipa, do Lessa Esportes, é a primeira pausa, rapaziada, vejam, o que é que fazeste, no que vai ganhar esta partida, digam-me lá, e nos comentários, é daí do chat, que é gostando, aí dá-lhe uma vista de olhos, enquanto isso, vamos dar aqui, dar aqui uma vista de olhos, do pessoal que esteja aí, vamos só, esperar que falem, não faltam 30 segundos, ainda para terminar a pausa, portanto, neste torneio, que aparece por, é 200 euros, penso eu, se não me engano, vamos lá então, começar então, aqui a ronda de pausa, vamos aqui, a ronda de pausa, agora vai acabar por, encerrar, vai acabar por, acabar agora, vamos começar agora, a sexta ronda, desta, deste primeiro jogo, da tarde, aqui para os refrescos, contra a equipa, dos, do jesportes, começa então, aqui a partida, a smoke enviar, a smoke enviar, ali para a zona livre da garagem, já com muita mais calma, vemos aqui, calma por aqui, por recuar, a equipa atacante, vamos ver por enquanto, como é que a equipa vai, agora decidir, estou aqui com muita mais calma, a equipa dos LESI Sports, tentam, ir ao encontro aqui, do site, tentar encontrar, pelo menos, uma brecha, a tentar, que o jogador, da equipa dos Refresh, puxe, neste jogo, enquanto a equipa, dos LESI, com aqui todas as garantias, aqui entre o lado, do seu, do seu site, do seu base, em direção, agora aqui à, a zona do longo, aqui da, do seu site, a, vemos aqui, agora aqui o, aqui o ultimate, por parte do seu colega, da equipa, acaba por, Chris acaba por ficar, stanado, mas acaba por, quer ir, quer o boom bot, com aquilo, acaba por também, já levar, vale aqui a primeira entry, agora muita atenção agora, mas aqui agora, o time, mas aqui o, o untrace de Fury, por parte ali, do, do soba, mas Chris, estava lá o primeiro jogador, muita atenção agora, e o lockdown foi destruído, muito cuidado agora, com o Chris, agora dá cabo para a CPF, e Fred agora, na tração ali, da entrada, Pinguim, manda aquela, 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 seta para revelar, mas muito bem, por parte da hora de Chris, entrar muito bem, mas ali o defioso, e Pinguim, mas Charmissine agora, situação de um para um, tenta levar, e Charmissine, e Charmissine, impede, as, Blade Storm, por parte de, de Chris, e aqui está, 6-0 para a equipa, dos, refresh, muito bem jogado, para a equipa, dos refresh, mais um retake, com sucesso, a equipa, está tendo um trabalho, bastante difícil, depois dos afterplantes, 6-0, por enquanto, já começa a ser, já um resultado, um pouco pesado, se citarmos aqui, a situação, como decorre, a partir de hoje, já sou o seu armário, grandeiro, por parte, do, da killjoy inimiga, mas aqui já a Crescent, mas aqui os jogadores, já estão, mas aqui já a frente, da zona, aqui da garagem, tenta aqui, pode dissipar, leva já o primeiro, tenta levar o segundo, leva muito bem Fred, leva já dois jogadores, mas Crescent, já acaba daquela trade, situação agora, de 3 para 3, mas muito antes agora, ZPF, vem jogado, acaba da Crescent, agora, situação agora, de Philly, Charmzinho da vitória, 7-0 para a equipa, dos refresh, agiarem muito bem, 7-0, é para quanto o resultado, é para quanto o resultado, do stick, vemos aqui o push, por parte agora, de Cris, mas acaba por recuar, vemos aqui agora, skip, vai jogado para a Guadalajara, na primeira entrada, muito bem, jogado por parte, do jogador da equipa, dos refresh, não, por parte da equipa, dos Lessa, situação adequada, para a equipa, atacante, orientação, ao lado, do site C, Fred aqui, já na zona aqui, da garagem, tem que fazer aqui, um spot, vemos aqui, já a Cris, a tentar reparar, tem muita atenção agora, tenta ali acertar, o jogador, mas muita atenção, vemos aqui, a mística aqui, fazer de Lurker, o papel do Lurker, é importante, é entrar muito bem, para a parte da garagem, aqui está, Fred aqui, agora com o mística, que é fazer de Lurker, o papel do Lurker, é importantíssimo, já com muita mais calma, vejo aqui, já o apoio, já acaba por ser atagada, vejo aqui, é ultimate, por parte aqui, do Bridge, mas muito agora, atenção, vejo aqui, a Fred a ser apanhado, e agora com o Fred, já muito bem, e agora, vejo aqui em Penguin, vejo agora aqui, a mística, acaba por muito bem, para levar, e que se quitte, mais uma vez, situação agora, de 1 para 2, mas mística, e aqui está, leva Fred, situação de 7-1, primeira ronda, para a equipa, Gelessa, 7-1, primeira ronda, vai para a equipa, atacante, dentro desta partida, muito cuidado agora, já agradecemos aqui também, aqui é a rei do Compa, muito obrigado Compa, pelo grande trabalho, mas aqui já, aqui, não, mas agora para a 8, nona ronda, deste jogo, da primeira de tarde, aqui já, aqui, o envio, por exemplo, aqui já, no relação ao jogador da equipa, mas aqui já, Chris, aqui, fazendo aqui do Schuers, acaba por recuar, com aqui, o Chris Kips, situação, igual para ambas as equipas, mas para a vista, vemos dois jogadores, na zona ali, do Saitá, já, e com muita mais calma, o apoio ali, dos dois jogadores, pelo lado do Siur, vemos ali, já o Soba, na direção ali, da zona do Long, agora, quem é que vai à frente, quem é que, vai fazer o primeiro duelo, muito cuidado agora, vemos aqui agora, a situação, vemos aqui já, ultimamente, por parte ali, de Mystic, vemos aqui, Chris, acaba por levar a Charmes in, Kilo agora, muito bem, por parte de Kilo, leva já dois jogadores, pede aqui o push, mas leva ali, a treta parte de Saitá, e agora, direção, de Krizen, direção, agora, a situação, de 3 para 3, retake para a equipa, defensiva, sem o que ali enviadas, vemos ali, a Gás Kibili, com aquela, com aquela flash, flash também enviada, mas aqui, já agora, Piguiki, num ângulo, muito confortável, pode beneficiar, mas aqui, já a Gás Kibili, já vai muito bem, ZPF, mas dá lá, a Gás Kibili, para dar trade, e a segunda onda, vai para a equipa, dos Lessa, segunda ronda, as mãos, agora, para a décima ronda, desta, desta partida, por enquanto, a Gás Kibili, está a recuperar, agora, algumas rondas perdidas, ainda, vamos lá, então, esta décima ronda, vamos aqui, a ZPF, que é ao lado, aqui do meio, tenta acertar o jogador, acaba, ali o bombote, ali, de Mystic, o Mystic, já acaba, dá aqueles tiros, veja, aqui, já Kibili, acaba por recuar, mas, está ali, já o jogador, muito cuidado, agora, já com muita mais calma, agora, a equipa, dos Lessa, o Ronda, aqui, com muita calma, jogando com os timings, dos seus adversários, temos, temos aqui, estes poucos de enviadas, mas, já vemos, que a equipa, dos Lessa, da Esports, acabam, por ir em direção, ao Spike Site C, agora, aqui, já, Fred, tenta, agora, tenta levar, é, mas, ao primeiro, por parte, Fred, tenta recuar, mas, a equipa, está lá, dá para dar trade, e agora, a equipa, dos Lessa, agora, ao Spike Site C, com o Mystic, ali, fazia o Lerker, tenta acertar, mas, não consegue, acaba por cair, agora, muito bem, mas, está lá, agora, para dar trade, mas, não consegue, Mystic, leva já o terceiro jogador, e agora, a situação agora, de 1 para 3, temos agora, a deixar-me, leva já o primeiro, manda aquela, o Prowler, direção, ali, ao lado do Site C, mas, vemos ali, já, a Mystic, na zona da garagem, Spike, a ser plantado, vemos aqui, já, agora, muita atenção, agora, vemos ali, atenção, vemos ali, a Mystic, ali, na direcção, ali, da garagem, acaba por cair, muito bem, por parte, só o Charmzine, mas, Charmzine, pode fazer uma coisa, exatamente, pode, sacar, dano económico, e é o que ele vai fazer, é o que ele vai fazer, e, era muito importante, ele sacar dano económico, vamos lá, o Spotarm, mas, Charmzine, acaba por recuar, e, por isto, aqui está, aqui está a ronda, para a equipa dos, Lesser e Sports, e, aqui está, terceira ronda, para a equipa, atacante, e, vemos aqui, já uma pausa, por parte da equipa dos, uma pausazinha, diz já, muito obrigado ao pessoal, que está aí a assistir, aqui, esta segunda jornada, este primeiro jogo, da segunda jornada, rapaziada, não perco, que hoje iremos ter mais jogos, e também iremos ter, também um jogo, pelas oito horas, que é referente, à jornada 1, portanto, já sabem, rapazes, hoje, poderemos ter, uma equipa, com dose dupla de jogos, e, já agradecemos, a todos vocês, por estarem aí, a assistir a live stream, e, quanto a isso pessoal, qualquer coisa, que eu tenha dito errado, vocês tentem-me corrigir, ok pessoal, estou a tentar melhorar, já, há dois anos, que eu não dou caso, da Valorante, e basicamente, esta está a ser, a minha primeira competição, após, após dois, três anos, do jogo, portanto, vamos, se há alguma coisa, que, que eu esteja a dizer, que esteja a dizer, de errado, pessoal, por favor, corrijam-me, mas, até o momento, o jogo está a ser, enquanto bem, percebemos, que o jogo estava a ser, um pouco desequilibrado, para o lado da equipa, desrefresh, mas, sabemos que a equipa, dos, Lessa, tentam atacar muito bem, mas, queremos, já, liquilo, a tentar atacar, mas, acaba por recuar agora, muita atenção agora, veja que o planta, aqui, por parte da equipa, dos, Lessa, vemos aqui, mais um retake, e Fred, vai acabar por mandar, aquele ultimate, o lockdown, o lockdown, vai ser trabalhado, aqui, o push, vemos aqui, já os jogadores, tenta puxar, muito bem, agora, por parte do zpf, e agora, skip, se entrar muito bem, veja aqui, situação agora, de 3 para 4, veja aqui, muito bem, agora aqui, veio aqui, pinguine, e, se cair empanhado, por parte de, do xarmozinho, e agora, o místico sozinho, tenta cair, e aqui está a cair, mesmo para xarmozinho, defuso, por parte da equipa, dos refreshes, oitava ronda aqui, para a equipa defensiva, por enquanto, este é o seu score, até o momento, bem, por enquanto, 8-3, nesta partida, primeira parte, vamos à última ronda, desta primeira parte, mas aqui, já a místico, de hidração aqui, do lado, do spike site B, enquanto isso, já vemos aqui, que isso, vai tentar mandar, se nunca, ali para a zona, ali do A, acaba assim, por recuar, mas sabemos, que a equipa, dos, dos Lessa, tenta mandar aqui, um estilho, acaba por acertar, vamos agora, aqui, a direcção, que é ao lado, do spike site B, tenta levar, muito bem, a primeira entrada, por parte da equipa, dos Lessa, com o apoio, da místico, da místico, da místico, tem aqui, o push, por parte, aqui está, spike plantado, por parte da equipa, dos Lessa, só o que, as costas, as costas, vamos, vamos, Fred, tem só, e pensou pelas costas, muito cuidado, agora, está, pode apanhar, o jogador, mas, caral, a místico, para dar, para dar, trade, e agora, situação, de 2, para 4, smoke enviada, mas, está lá, mais uma vez, e agora, charmos, indo sozinho, o jogador, porque, para, 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 skipsi, 4ª ronda, vai para a equipa, dos Lessa, final desta primeira parte, aqui está, 8-4, é o resultado, desta primeira parte, com, a equipa, dos refresh, em vantagem, mas, a equipa, dos Lessa, já acabou, por recuperar, algumas rondinhas, hoje, por enquanto, hoje, o Castro, por enquanto, tem sido, só eu, é, já, muito obrigado, só para aqui, estarem, e assistir, mais uma vez, vamos aqui, vamos aqui, começar, então, aqui, a ronda, de puxar, por parte, da equipa, dos refresh, tenta aqui, puxar, muita atenção, mas, aqui, já, zpf, entrar muito bem, porque, acaba por levar, a mystic, acaba por levar, ali, o jogador, agora, muita atenção, entrada, por parte, da equipa, dos refresh, spike, a ser plantado, mas, vemos, que, o jogador, que, não, entra cá, para o lado, da garagem, mas, bem, agora, parte, morty, entrar, muito bem, tenta levar, o jogador, veja, agora, muito bem, veja, creio, santo, cabelo ao primeiro, tenta levar, agora, o segundo, tenta levar, mas, creio, está lá, para dar o atraído, e, agora, tenta, ali, o push, mas, freio, está lá, para entrar, muito bem, situação, agora, de, de, dois para um, mas, está lá, a morte, para dar, a última, última, tiro, e, aqui, está, quinta ronda, para a equipa, dos Lessa, e, poderemos, ver, que a equipa, dos Lessa, pode estar, perto, aqui, do comeback, primeira, ronda, pistola, já, está, feita, e, aqui, está, vamos, então, agora, à segunda ronda, desta segunda parte, e, aqui, eu, puxo, aqui, para a equipa, dos, para a zona, do spike site, spike site B, vemos, aqui, já, pinguim, muito bem, acabam já, os dois jogadores, e, agora, a equipa, dos Lessa, a equipa, dos refresh, vai ter que, ter outra, 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 outro objetivo, tentar, sacar dinheiro, mas, temos, já, crise, e, agora, morte, e, agora, fica, apenas, miss, Fred, sozinho, e, aqui, está, pinguim, dá, aqui, a vitória, sexta, ronda, para a equipa, dos Lessa, 8, seja, o resultado, o resultado, e, começa, então, esta, ronda, rapaziada, aqui, Cris, acaba por puxar, mas, muito bem, parte, Cris, a entrar, muito bem, pega ali, naquela, naquela, acaba por recuar, agora, situação, pode ajudar, muito, a equipa, dos Lessa, veja, agora, aqui, um push, por parte, da equipa, dos refresh, spike, a ser plantado, para a equipa, muita atenção, agora, tenta, agora, entrar, vemos aqui, por enquanto, vemos aqui, muito cuidado, agora, mas, agora, ZPF, acaba por levar, agora, o jogador, tenta levar, muita atenção, mas, aqui, muito bem, pinguim, skip, já, muito bem, se, são, hora, de, de 2 para 1, e agora, Misty, que vai para dar a vitória, e a sétima ronda, vai para a equipa, dos Lessa, vão pegar, naquelas armas, o IZ, é esta, neste jogo, 8,7, é o resultado, por enquanto, desta partida, até o momento, rapaziada, que apresenta, a tentar recuperar, para a equipa, aqui, agora, o push, prepara-te aqui, para a equipa, dos Refresh, tenta puxar, para a zona da garagem, tenta puxar, e muito bem, Morty, lembra-lá 2, e muito bem, jogado, de parte, Morty, mistico, mistico, também, que há o provo, muito bem, mas, tenta salão, agora, vejo ali, já a Morty, tenta levar, bem, lembra muito bem, terceiro jogador, e bem, lembra aqui a Morty, tenta levar, o quarto, mas, tem lá, seguimos, para dar ali o apoio, e 8, igual, para ambas as equipas, tudo empatado, mais uma vez, tudo empatado, pela primeira vez, desta partida, e vemos que a equipa dos LES, está a recuperar muito bem, vamos lá então, rapaziada, explico até o score, das equipas, vemos que a equipa, agora, dos Refresh, estão a ter um pouco mais, de dificuldade, em atacar, neste lado, muita atenção, agora, vemos que a equipa, dos Refresh, tem um pouco mais de dificuldade, vemos ali, já o jogador da equipa, dos LES, das Casas da Cris, ali, na zona ali, do Long, mas, por enquanto, ali, o Oman, na zona ali, do C, do Spike Site C, mas, parece que tudo indica, que a equipa dos LES, dos Refresh, vão, atacar, para o lado, onde está a Morty, mas, está lá, está lá à espera, já acaba por ser spotada, acaba por dar a defesa, aquele shoulder peak, acaba por recuar, muita atenção, mesmo que já se vou aqui, parte ali, de Morty, exatamente, o smoke anti-push, mas, muito cuidado, pode apanhar, pelos lados percebidos, acaba por se botar, primeiro, leva para o primeiro, mas acaba por ir para agora, e agora, muito bem, parte da hora de C, C, acaba por recuar, direção agora, do Spike Site B, vemos agora, aqui, Mystic, mas, caiu agora, para Fred, vemos agora, é carinho, muito bem, agora, para a parte de C, mas, ali, muito bem, agora, por parte de Penguin, a jogar muito bem, vemos ali, olha o spot, acaba o spot, está ali o jogador, e agora, Charm, vai, a cruzou pelas costas, muito cuidado, agora, acaba por apanhar, as costas, aqui está, primeiro jogador, situação, falta apenas 10 segundos, vemos aqui, já, o Montrassi, e parte ali, Penguin, tenta acertar, ali no jogador, não acerta ninguém, mas o Spike, já está plantado, por parte de Creysen, mas, agora, aqui, o retake, por parte da equipa, dos Leyssa, direção, situação, agora, de 2 para 2, pode beneficiar, muito bem, a equipa, dos Refresh, mas, vamos ver, já ali, a flecha, para rebolá-los, acaba por spot, está a primeiro, muito bem, chegado, acaba para o Leyssa, leva-los ao primeiro, agora Creysen, situação, hora do Smoke, e Penguin, dá a vitória, terceira, aquilo, e o Clutch, com o retake, garantido, para a equipa de Leyssa, 9-8, é o resultado, e que bela, a ronda de retake, por parte aqui, da equipa de Leyssa, com o Penguin, a ser o protagonista, desta, desta ronda, 9-8, para a equipa, defensiva, pela primeira vez, vemos a equipa de Leyssa, em vantagem, nesta partida, vamos lá, ver então, agora, vamos ver agora, como é que ocorre, vemos a equipa dos, a equipa dos, o Leyssa, agora, tenta puxar, para a zona, ali, do lado do Suas, Fred, leva muito bem, aquela, Ferrari Peak, tentava muito bem, aquela flash, na parte ali, dos skips, tentava atrasar muito bem, leva-os ao primeiro, mas acaba por levar, a treina de Creysen, situação de Creysen, mais uma vez, mas com o Leyssa, daquela treina, agora, muito bem jogado, tenta levar, mas Creysen, dá a vitória, 9-1, tudo empatado, mais uma vez, para a equipa, perder trecho desta partida, vemos aqui, já a equipa, dos, 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 a jogarem, muito bem, entrarem muito bem, nesta partida, mas muito cuidado, agora, vamos ver agora, como é que esta, esta ronda vai começar, 19ª ronda, desta partida, mas aqui, aqui o, 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 como é que Morte, faz, uma PIC destas, faz uma jogada destas, tão agressiva, mesmo a defender, experimenta, acorri tão mal a Morte, mas, mas, a sorte também, esteve do lado dele, mesmo que já há Skips ali, com a Spike, na zona, aqui na garagem, e agora Morte, acaba por recu fede, o lado mais defensivo muito bem, agora por Pinguim por parte de Skips e agora ZPF, acaba por ser ali blinded com aquela smoke e aqui está a Skips à vitória, décima ronda para a equipa dos Lessa eSports muito bem jogado por parte da equipa dos Lessa eSports Lessa Futebol Clube uma ronda muito importante para a equipa defensiva porque se eles tivessem perdido esta ronda vejamos aqui vejamos aqui já a ronda vejamos aqui já o Andres Furi por parte ali do jogador da equipa dos dos Refresh com aquele ultimate também por parte ali de Charmzinho Spike a ser plantado agora aqui vejo aqui mais uma vez aqui é lockdown lockdown por parte de Mystic vejo ali aquilo ali já muito bem vejo ali mais um lockdown muito cuidado agora vejo ali o caderno acaba por ser destruído muito cuidado agora vejo ali agora a flash vejo ali as flash vejo ali também o ultimate ali por parte ali do jogador da equipa dos Refresh mas já freda já muito bem e agora Lessa aqui a tentar defusar muito bem tentando defusar e não consegue defusar e agora será que Crença consegue levar? não consegue e aqui está a ronda para a equipa duas Refresh mas que grande confusão mas como muito bem jogado por parte da equipa atacante 10-10 tudo empatado mais uma vez mais uma vez o jogo está a ser bastante equilibrado como eu já tinha dito anteriormente este jogo com o mesmo com o mesmo combo a equipa que poderia vencer a equipa que cometia menos erros portanto o jogo está bastante equilibrado vemos aqui já o o push morte aqui na zona aqui da garagem tenta de atacar tenta de recuar e kill é apanhado acaba por apanhar Morty e agora primeira por parte da equipa atacante o Mystic aqui na zona aqui do longo C o Mystic aqui é tentar já com o shoulder pick tenta levar o jogador tenta levar o primeiro e não consegue kill dá já entra e agora ultimate enviada tenta levar não consegue aqui está trade com trade bomba aqui a spike vai ser plantada por parte da equipa dos refreshes muito cuidado agora situação que pode beneficiar imenso a equipa dos refreshes mas já vi muitos clubes já vi muitos retakes feitos mas não acredito que a equipa dos lessa vão ao retake e é uma boa escolha preferem guardar as armas guardar alguma economia mas muito cuidado agora o timing é perfeito para o lado dos skips mas muito cuidado sabe que agora sabe que o adversário sabe que o adversário sabemos que o Fred vai a direção o Fred vai a direção ao lado do Spike cá tentar apanhar os jogadores sabe que vou deixar o cheio a gapi sem dinheiro mas não apanha ninguém aqui está tenta levar o Fred aqui está leva no mesmo se leva para o pinguim e a décima primeira ronda vai para a equipa dos refreshes e depois aqui já mais uma pausa tática para a equipa dos lessa temos aqui já a pausa muito obrigado pessoal deixe-me cá a ver deixe-me dar agradecemos aqui às 7 e 15 pessoas que estão aqui a nos assistir pessoal muito obrigado pela vossa preferência sejam muito bem vindos quem está aí não se esqueçam de deixar aí o follow aí no canal da tua clã aí na Twitch e também passar pelas redes sociais da mesma aqui está 11-10 o resultado desta partida estes por enquanto são os scores da partida por enquanto a equipa dos refreshes a jogar muito bem vamos lá então começar uma partida 11-10 vamos lá à 22ª ronda desta partida vamos lá a ver como é que agora esta ronda vai ser disputada temos aqui o jogar calmamente por parte da equipa dos refreshes já que eu pus por parte aqui da equipa dos refreshes ainda só que há a garagem não acertem ninguém por enquanto já nem com muita mais calma mas sabemos que a equipa poderá ir ao lado do spike eles podem estar decididos a gente tem que tentar ir para o spike a site A ir pelo meio mas para mim a decisão mais correta era fazer um split garagem C porque o apoio para o A do B é mais fácil de de ser feito por B da equipa defensiva mas aqui está já que está é bom aqui fazer o split de C garagem de C já que ia enviar aquela aquela aquele paraula muito bem para aquilo jogar muito bem primeiro entra por parte da equipa dos refreshes e agora é preciso ter muita mais calma vejo a equipa dos lessa em direção ao spike site C temos aqui o E direção vejo que os jogadores em direção lá estão em direção da garagem é preciso ter muita mais calma agora ter ali o push por parte dos jogadores bem do bem já vem lá primeiro mais um jogador e não consegue e agora mistica em entrar muito bem para o lado da garagem vejo agora que pinguine quer entrar muito bem agora vejo aqui já a refresh aqui quer dizer que já está muito bem mas freio lá dá para olhar muito bem para o lado da garagem e agora pinguine sozinho não consegue fazer muito nada quase nada fica a 2 de HP e vai acabar por recuar e aqui está a 12ª ronda vai para a equipa dos refreshes vamos então à 23ª ronda desta partida a equipa dos refreshes estão a 1ª ronda de garantir a vitória desta jornada mas aqui já há smokers aqui o push por parte da equipa dos Lessa já há mais agressivos mas pelo menos que tudo indica que a equipa dos refreshes vão em direção ao Spike Site C Morty sozinho vai ter que garantir pelo menos algumas kills para pelo menos garantir esta ronda se quer ir pelo menos de overtime vamos aqui a smoke para dar a ser enviada mas vemos aqui o push em ano em ano por parte da equipa dos refreshes vemos aqui já a Morty pode subir para a zona daqui da plataforma mas não vai fazê-lo mas vemos que a equipa vemos aqui já a Fred em direção aqui ao lado do Spike Site B garagem também pode ser controlada smoke enviada para a zona da garagem mas aqui está a CPF entrará muito bem mas aqui já a Fred acaba o lá pinguim muito bem tensado até só o agora Spike Site garantido mas mas aqui ultimamente parte ali de skips mas com o Bist que entrará muito bem mais uma vez e Fred agora muito bem agora com a situação de 3 contraído Lessa agora está em maus lençóis pode dar a ser esta a ronda para a equipa dos refreshes ultimamente está a ser feito vemos aqui o flash semelhada vemos aqui o push muito bem jogado agora tentarem muito bem agora com o Cris ali está muito bem e Cris Cris impede o plant e mete a décima primeira ronda para a equipa dos Lessa e vamos à vigésima quarta ronda vigésima quarta ronda vigésima quarta ronda é o tudo ou nada para ambas as equipas Lessa para sobreviver vemos aqui já agora aqui leva já muito bem a missa e que este duelo primeiro duelo garantido e agora recuar é a melhor decisão que eles podem fazer já com muita mais calma para fazer puxar com que os jogadores vão ao lado do garagem e do lado do site C é muito importante tentar puxar pelo menos o maior número de jogadores possíveis para que eles não vayam para o lado do C mas eles vão a direção ao spike site B é uma boa decisão literalmente acho que era era a melhor coisa que eles podiam fazer vemos aqui olha aquilo agora aqui desse ao lado do spike site B sai do spike site completamente garantido para a equipa reduz o refresh vemos aqui já o shoulder peak e muito bem para o partido a entrada garantida spike site garantido o spike também se empantado o Fred vai entrar muito bem leva já as skips e agora Morty e Chris o que é que eles podem fazer a situação de 3 para 2 sabendo que a equipa ali o jogador da race está muito batida vemos aqui já dá o jogo apoio meu Deus falha aquele tiro do operator Morty e aquilo agora sozinho mas a cruxarmos ainda entrar muito bem leva já a Morty e agora Chris não pode fazer nada morre por aquilo e aqui está o resultado é 13 e 11 para a equipa dos dos refresh let the bass kick let the bass kick let the bass kick e aí e aí e aí